Toda macumba, feitiçaria Toda bruxaria Vai caindo por terra, sai Vai soltando a vida dele Solta a vida do meu irmão Isso, e lá fora também Jesus manda anjo lá também do lado do rixo lá Eu quero anjo lá, eu quero dois anjos lá Desarmado também lá com espada de fogo Segurando aquele menino lá fora Segurando ele lá fora Jesus tirou ele daqui de dentro da casa Para a obra ser feita aqui Agora, Miguel, põe a espada no peito e empurra pra trás Isso, põe pra trás Isso, vai empurrando pra trás Empurra pra trás Empurra pra trás, Miguel Isso, até levar lá no sofá Isso, vai Vai Isso, empurra Empurra, Miguel Vai Trava a espada Essa espada tem fogo Tá quente Tá fogo, um som na espada Isso Vai queimando Vai desfazendo os agrilhões do inferno Os agrilhões que estavam prendendo essa casa aqui No mundo espiritual E tinha uma guerra no mundo espiritual aqui nessa casa Essa casa que vinha sendo oprimida há muito tempo Pro inferno Mas hoje Hoje Jesus tá aqui dentro Jesus tá oprimindo Esses demônios queriam deixar ele louco Esses demônios queriam oprimir a mente dele Queriam deixar esse casal louco Mas hoje Jesus tá operando aqui dentro dessa casa Cai por terra É, Satanás Você tem oprimido essa família como loucura Você tem colocado loucura na mente deles O demônio que circulava por dentro dessa casa aqui Está sendo oprimido agora, minha irmã Aqui existe um demônio aqui, ó Tá oprimido aqui, ó Tá vendo? Ó o demônio que é oprimido aqui na vida do teu esposo Aqui, ó O demônio que tá apoiando loucura na vida de vocês aqui, ó Olha como é que tá aqui, ó Tem um anjo aqui, ó Carca a espada no braço dele, Miguel Ó, tem Ó, ó, ó No braço, ó, tá vendo? Ó o poder de Deus no braço Ó, ó, ó Carca a espada, ó Ó, mexe o braço, ó Ó, ó, ó Ó o poder de Deus aqui, ó Tá vendo? Ó o braço dele aqui, ó Ó, mete a espada no braço Ó, ó, ó No braço dele Então existe um demônio aqui Existe um demônio que tá Querendo colocar loucura aqui na vida de vocês Mas hoje Hoje Jesus Cristo mandou nós vir aqui Por isso que ele tá lá fora Porque Deus tirou ele daqui E levou ele lá fora Tem anjo aqui Por ele mesmo ele estaria aqui dentro Vem cá também aqui Aproveita agora, vem cá Ele tá pelado Não, mas rapidinho, meu Vem cá, vem cá Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Jesus, vai Vai oprimir Deixa ele, filho Deixa ele lá Deixa Jesus, cai todo mal Cai todo mal Vamos Solta a vida dele Vai Solta a vida desse homem agora Agora Vai, cai por terra Cai Cai por terra Cai por terra Vamos 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 Cai por terra Isso Não adianta fazer força Não adianta fazer força, demônio Carga a espada Isso Carga a espada Vai queimando, Jesus Queima 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 Até cair por terra Essas forças malignas aí Cai por terra toda a força maligna do inferno É, meus amados irmãos Aqui existe um espírito da loucura Nesse lugar Todo espírito da loucura nessa casa Vai sendo destruído agora Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo Vai desfazendo Vai desfazendo toda a obra de feitiçaria Toda a bruxaria Solta Solta a vida desse homem Solta Nós estamos numa guerra aqui Nós estamos numa guerra aqui Uma guerra travada no mundo espiritual aqui, meus amados irmãos É Tem uma guerra aqui Porque o inimigo tem oprimido essa família Demônio das trevas Solta a vida dele Vamos Agora Eu expulso vocês pro lago de fogo Eu expulso vocês em nome de Jesus Cristo Toda a obra de feitiçaria Bruxaria Em nome de Jesus Soi Soi Todo demônio das trevas Demônio das trevas Solta a vida dele Demônio da loucura Isso Vai queimando Jesus Queima Jesus Limpa ele, pai Limpa ele do vício Limpa esse homem, pai Demônio que estava atormentando Demônio da loucura Tudo esse tempo trancado nessa casa Tudo tempo trancado Ninguém chegava aqui Mas Deus mandou entrar com tudo pra dentro hoje Quebrar as trevas Quebrar os demônios que estavam aqui Em nome de Jesus Todo mal Soi Todo mal Levanta meu irmão Levanta meu irmão Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Todo mal foi embora Em nome de Jesus Cristo Toda a obra do inferno Soi Tá bem? Tá bem? Todo esse tempo aí O demônio imprimindo vocês aqui O imprimindo Mas Deus mandou nós vir aqui dentro Quando eu invadi essa casa aqui Quebrar as trevas O demônio não aguenta o poder de Deus Não Eu me entreguei a vergonha Parece que minhas vistas iam sair É Agora desapareceu tudo É? Mas tá tudo bem com você agora? Tá Tá tudo bem O que aconteceu? Você lembra de alguma coisa? Quando eu comecei a orar? Não Não lembro de lá Você entra em trânsito Quanto tempo faz que ninguém entra aqui dentro? Olha faz o que É uns oito meses mais ou menos Ninguém entra pra dentro dessa casa aqui? Não Ninguém entra? Não Nem parei Não deixa ninguém entrar aqui dentro dessa casa É Mas Jesus Cristo mandou entrar aqui dentro Quebrar as trevas Quebrar os demônios que estão oprimindo aqui Amém? Amém